E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Black Clover. É isso mesmo, hoje a gente vai assistir o episódio 1 de Black Clover, não sei nada também do anime. É muito bom começar os animes sem não saber de nada, só sei que o protagonista chama Asta e só, eu acho que tem magia também. Aproveita que você já tá aí com a mão no mouse ou com a mão no celular e deixa o like no vídeo que me ajuda muito mesmo, você faz rapidinho aí, então deixa o like. Agora um aviso extremamente importante é que quando acabar a estreia desse vídeo, eu vou estar ao vivo na Twitch assistindo Black Clover com vocês até não sei que episódio. Caso você esteja vendo o vídeo depois de postado, é isso que entra lá na Twitch, vira sub que os votos são tudo pra sub lá. Ou vira membro aqui no canal porque todos os membros vão receber os vídeos de Black Clover antecipadamente. O pessoal que acompanhou o Bleach Hunter x Hunter tá ligado como que funciona, tem às vezes até 15 vídeos antecipados pra membro. Então, pô, não vacila, vira membro aí que tem vários benefícios da hora, confere tudo aí e agora bora pro react. Bora lá, moleque. Nossa, caviarona gigante. Tapia, errou que anime é esse anime, né? Lembro que se eu não me engano, ele começou junto com o Boruto, né? Eu lembro na época do pessoal falando. Ou foi o mangá que começou, sei lá. Ah, o Asta tem um irmão então. Esse aí eu acho que é o Asta, né? Cabelinho. Ixi, já vai ser agitadão. Yuno. Tá, não conheci ele por nome. Eita! Eita! Chegou o sangue do maluco, mano. Asta. Hasta la vista, baby. Ah, não. Que piada horrorosa. Ah, eles são órfãos. Deixaram os dois aí. Hum, não sabia disso. 15 anos depois. Tem o maior time skip. Tá, tipo, no Minecraft, mano. Ô, louco. Tem umas magias da hora. É magia, né? É magia, né? Rei mago? Que? Ah, 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 ah. Olha, geral, essas magias. Para de me perturbar. Nossa, tomou um socão. Socão de água. A animação tá mó legal. Eu vi pessoal reclamando da animação de Black Clover. Talvez no início era melhor, depois foi decaindo. Não sei. Ixi, já tô vendo que aqueles moleque chatos. Pegada Naruto, sabe? Fica gritando. Mas assim, eu gosto muito do Naruto. Então, acho que eu vou curtir ele. Porque não é, tipo, o Bakugou, chato. Que grita reclamando, sabe? É tipo o Eduardo, tá ligado? Do Fullmetal. Ah, esse é o irmão dele. Não tinha notado. Nossa, ele parece que tá muito maior que ele. Nossa. Não sei se dublador ou se é dublador. Mas a pessoa aí que dublou o Asta... Tem que ter a garganta forte, hein? Ah, vai ter essa parada. Ele não sabe usar magia. Um... Tá ligado. Muito obrigado. Não sei se... Não sei se... Não sei se... O que é isso, mano? Como assim? Do nada. O que é isso? Ixi. A animação é muito legal, mano. Toma. Ah, é aquele lá, né? É aquele lá. Cavaleiros mágicos que servem ao rei mago. O objetivo vai ser tipo um mago, então? Virar Hokage, virar o rei mago. Do Luffy, virar o rei dos piratas ou é pegar o One Piece? Eu nem sei. Ah, é um Grimório. Nossa Senhora. O bravo. Eles não se dão muito bem. Ih, não se dão, hein? Nossa, ele tá gravando muito. Será que aconteceu alguma coisa? Eles buggaram? Olha aí, ó. Pô, ele tá indo pra caramba. Ele é o Rock Lee, mano. O Aston Rock Lee, véi. Porque ele... Ele tá indo no esforço, né? Ele não tem magia, tá ligado? Ele tá indo no esforço, né? Olha essa caveirona aí. Embaixo, né? Reino Clover. Ah, olha aí, ó. Nossa Senhora. É tipo o lugar de pegar as vaguinhas do Harry Potter, sabe? É tipo o lugar... É tipo... Tá, visual clássico do Gandalf, tá ligado? Mago, ancião... Oxi! 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 Opa, vai vir um boladão, hein? Ah não, é do irmão dele. Esse aqui é 24 folhas, é um boladão. É um urimog lendário? Nossa, o irmão dele vai ser aquele irmão apelão. O irmão dele vai ser o irmão dele vai ser o irmão dele. O irmão dele vai ser o irmão dele. O que ele vai fazer, será, mano, pra virar esse jogo? Acho que em algum momento ele vai usar magia. É tipo Midoriya. No segundo episódio tem uma solução. Não é possível. Esse cara eu tinha reparado. Olha, ele sumiu. Ih, vilãozinho. Tava observando, suspeito, né? Achei legal essa caveira. Agora não é, mano? Tipo, parece um ser gigantesco. Não parece uma estátua? Será que ele tem, tipo, uns bichos gigantesco? Gente, lembrando, sem dar spoiler, tá? Eu odeio spoilers. Então, vamos, manega aí. Nossa Senhora. Ih, vamos pegar a janela de atleta com ele. Tá, a gente vai ter uma demonstração de fight, eu acho, hein? Ih, não fez nada. É, nem usou Grimog. Um dos Grimog me lembrou o Grid Island de Hunter x Hunter. Poxa, as correntes do nada. Do muro, né? Foi o vilão? Foi o Yuno. É o vilão. Olha. Ele é um cavaleiro mágico, mano. Será que ele vai ser, tipo, um vilãozinho só do primeiro episódio? Tô sentindo que ele vai tomar um pau. Nossa Senhora. É o vilãozinho só do primeiro episódio. É o vilãozinho só do primeiro episódio. Aí é o vilãozinho só do primeiro episódio. Ele vai ter um livro mágico, mano. É o vilãozinho só do primeiro episódio. É o vilãozinho só do primeiro episódio. Vai solar no X1? Na porrada? Ixi, não aguento. O corrente pegou ele. O que é isso aí, mano? Parece que errou com a perna. Não, foi só efeitinho, né? Aquela cena ali foi meio tron, hein? O que ele vai fazer? Ele vai despertar alguma coisa? Vamos lá, Asta, reage! Asta, reage! O que vai rolar, mano? Será que o Yuno que vai fazer alguma coisa? Ele vai ser o Mãe? Ele vai ser o Mãe? Ele vai ser o Mãe? Eu acho que tá com medo do quê? Que porra é essa? É um trevo de cinco folhas? Que isso, mano? Ele ganhou um grimólio do nada O que está acontecendo aqui? Uma espada? Irmão! Espadona! Parece uma pá! Putz, ele vai ter mole e mole apelão, hein? Tá, vai explicar o que vai ser de cinco E agora? De uma quinta? Um demônio? Putz, ele tem um demônio? Eita, moleque! Acabou assim, velho! Caraca, curti muito, mano! Achei uma introdução bem legal do universo todo Tô curioso pra ver os próximos episódios Eu gostei do Asta, gostei do Yuna ali Fiquei curioso com essa parada do demônio no Grimório Então aproveita e comenta aí embaixo o que vocês acharam E já clica no link aí que eu vou mandar no chat Ou tá na descrição pra você ir lá na Twitch E acompanhar os próximos episódios comigo Tamo junto! Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E falou!